A miodarona é um antiarrítmico de classe 3, ou seja, ela bloqueia canais de potássio e por isso ela é amplamente utilizada para tratar tanto arritmias ventriculares quanto supraventriculares. Mas existem diversos detalhes que você deve se ater. Em primeiro lugar, ela acumula com o uso crônico. Então na primeira semana a gente prescreve uma dose mais alta, que já deve ser reduzida a partir da segunda semana e muito provavelmente com seis meses de terapia você vai ter que reduzir drasticamente a dose. Além disso, ela influencia na função hepática e na função tireoideana, então elas devem ser monitoradas ao longo do tempo de terapia. Além disso, ela pode causar também farmacodermia, êmese e deposição corneal, então esteja atento. Lembrando que a miodarona não deve ser suspensa antes da anestesia geral. Aqui embaixo eu vou deixar um artigo como sugestão sobre o uso da miodarona em cães.